O Estado do Pará está preparado no Estado do Pará e a Polícia Militar para dar resposta ao Poder Judiciário e Ministério Público, ao Sistema de Segurança Pública. Mas volto a repetir, participe você, cidadão e cidadã, e com 8.1, por isso, denúncia. Dê sua informação, que ela sempre será transformada em segurança pública. Veja que a prisão foi decretada às 7 horas da manhã, e às 14 horas, menos 5 horas, e já estava sendo cumprida na grande Belém. Isso é algo de Deus, é o povo participando, é o Sistema de Segurança Pública, a eficiência do Sistema de Segurança Pública e da Justiça do Estado do Pará. Obrigado, doutor Ronaldo. Vamos conversar agora um pouquinho aqui com o superintendente Paulo Henrique. Doutor, ele é nesse momento sendo apresentado aqui na seccional, na delegacia de Castanhal. Quais os procedimentos a serem realizados a partir desse momento? Ele vai ser interrogado, vai passar a ser interrogado pela autoridade processante dele, o delegado Ronaldo Lopesque, que está, vai ser escutado em autos de interrogatório. Ele já declinou que ele está com o advogado dele, está aguardando, não sei se já está aí, o advogado dele, não direito que assiste a ele, mas fato é que a violência doméstica, a violência contra a mulher tem sido combatida de forma dura aqui na regional. E sempre, sempre eu posso afirmar que hoje a sociedade guamaense vai ter um pouco mais de tranquilidade por conta desse crime que gerou uma comoção social, gerou uma comoção na cidade de São Miguel e que hoje, com essa resposta rápida do sistema de segurança, juntamente com nossos colegas aí, parceiros também da ROCAM, que foram fazer essa prisão... e... e...